A Raiá da TV Tropical na Festa do Sabugo, o São João Fora de Época de Parnamirim com transmissão ao vivo no YouTube da TV Tropical. Domingo, dia 20 de agosto, 5 da tarde. Eu, Priscila Freire e Salatiel de Souza comandando essa festa com muita música, interação e uma cobertura completa. É você por dentro de tudo o que está acontecendo na festa. Esperamos você, domingo 20 de agosto, 5 da tarde, no YouTube da TV Tropical. Oferecimento, Prefeitura de Parnamirim.